Graça e paz do Senhor Jesus, sejam abundantes sobre a nossa vida. Sabe o que aconteceu quinta-feira à noite? Além da reunião do conselho? O Fluminense foi campeão da Comembol. Estava na reunião do conselho, cheguei em casa, tudo silêncio, a família lá é a família de Tricolor, né? Exceto o meu caçulinha. Não ouvi nenhuma bombinha. E fiz uma analogia, falei, a torcida do Tricolor é igual o presbiteriano, né? A gente fala boa noite. Ninguém ficou sabendo que o Fluminense foi campeão. Que coisa terrível. Que lástima. Queridos, que prazer, que alegria. estarmos juntos na presença do nosso Deus pra adorá-lo, bendizê-lo. Que tempo precioso. O anfitrião, o Senhor Jesus, nos aguarda pra nos assentarmos à mesa, nos achegarmos à mesa da comunhão, para o banquete da graça, pra sermos alimentados. Então, que grande privilégio nós temos nessa noite de estarmos congregados na presença do nosso Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 17. Damos as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs, amigos e amigas que estão entre nós nessa noite. eu quero dizer que vocês são todos muito bem-vindos à família IPG2. Assentado como vocês estão, Jeremias 17, a partir do versículo 5. E eu farei a leitura até o versículo 8. Está escrito assim na palavra de Deus. Assim, diz o Senhor. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não se receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto, diz a palavra de Deus. Eu quero convidar você, uma vez mais, a fechar os olhos para falarmos com o Senhor Deus. Senhor Deus, engrandecido seja o teu santo nome aqui neste lugar. Nós te adoramos, porque o Senhor Deus é o único Deus vivo, verdadeiro, criador de todas as coisas. O Deus que decidiu se revelar pela criação, mas, sobretudo, decidiu se revelar pela Escritura e no seu Filho Jesus, para que conhecêssemos o Senhor Deus, não só como Criador, mas como Redentor. Deus que nos ama, que nos atrai, que nos restaura, que nos dá vida. Eis aqui, Senhor, a tua palavra, pela qual o Senhor Deus se revela, com a qual o Senhor Deus adverte, ensina, confronta e consola. Então, alcance a nossa mente e o nosso coração aqui nesta noite em o nome do teu Filho Jesus. Exalte o teu Filho Jesus aqui nesta noite. Que o teu Espírito, ó Deus, o Espírito de Cristo que habita em nós e que está em nosso meio, aponte para o Senhor Jesus, aquele que está exaltado, assentado à direita do Senhor nosso Deus e Pai, de onde virá para buscar a igreja e julgar os vivos e os mortos, os grandes e os pequenos. Neste nome precioso nós oramos. Amém. A confiança determina o destino. É o tema da minha mensagem nesta noite. A confiança determina o destino. A sua confiança determina o seu destino. E nós vamos ver isso nesse texto. Mas antes me permita considerar algo sobre confiança. Confiança. Eu tenho certeza que você sabe o que é confiança. Talvez você não saiba definir filosoficamente, teologicamente, mas você sabe o que é confiança. Eu sei que você sabe o que é confiança. E com toda certeza eu também não duvido de modo algum que você tem confiança, que você confia. Agora, a pergunta é em quem você confia? No que você confia? E por que você confia no que você confia? Nós precisamos olhar para esse texto, receber o alerta de Deus e receber ao mesmo tempo o consolo de Deus para o nosso coração nessa noite. Note que o texto está dizendo no versículo 5. Assim diz o Senhor. Quem está dizendo, irmãos? O Senhor está dizendo. Assim diz o Senhor. E nós temos aqui o próprio Deus estabelecendo um contraste entre um homem que confia no homem e o homem que confia no Senhor, nosso Deus. Quem está dizendo, irmãos? Assim diz o Senhor. Quem está dizendo? Me ajude. Assim diz o Senhor. É o Senhor Deus quem está nos falando. e para cada tipo de confiança existe uma qualificação. Para cada tipo de confiança o Senhor Deus faz uma qualificação. Maldito o homem que confia no homem. Deus está qualificando esse tipo de confiança. Bendito o homem que confia no Senhor cujo Senhor é a esperança. para cada tipo de homem que Deus descreve aqui uma comparação distinta é apresentada. Um o homem que confia no homem é descrito é comparado a um arbusto no deserto. O homem que confia em Deus é comparado a uma árvore plantada junto às águas. Para cada situação nessa figura que o Senhor Deus apresenta um resultado é apresentado. O homem que não confia em Deus que está no deserto num lugar inabitável ele está existencialmente morrendo e morrendo e morrendo e a sua vida acabará mal infeliz o homem que confia em Deus entretanto experimenta um outro resultado diz a palavra de Deus qual é a principal diferença entre o homem que confia no homem para um homem que confia no Senhor Deus qual é a principal diferença o profeta Jeremias homem de Deus levantado para advertir o seu povo quanto a idolatria ele apresenta a figura de um arbusto a tamagueira tamagueira no deserto para dizer que esse homem é um homem maldito esse arbusto é uma arvorezinha como que algumas que nós encontramos no cerrado com a a sua o seu caulo retorcido as suas raízes são mirradas e quando o sol chega e castiga ele não resiste ele não produz nada ele não consegue sobreviver ele apresenta entretanto uma árvore plantada junto às águas a tamareira os nomes são parecidos mas não são iguais que é uma figueira que produz um bom fruto e esse homem que o texto descreve ele está junto às águas ele é bendito ele é um bem aventurado ele é um homem abençoado Jeremias está mostrando as principais distinções desses homens e aqui irmãos nós podemos ver nesse texto a primeira confiança que ele vai dizer maldito homem que confia no homem faz da carne mortal seu braço e aparta o seu coração do senhor a primeira confiança o profeta qualifica este homem como um homem maldito um homem infeliz e homem aqui é um conceito genérico homem mulher crianças e adultos seres humanos que não puseram a sua confiança em Deus são pessoas infelizes que acabarão mal serão estirpadas extinguidas pelo juiz de Deus um homem assim se assemelha portanto como esse arbusto na terra seca improdutiva sem vida solitário os olhos não tem aquele brilho pela vida de Deus e com Deus porém a segunda confiança o homem que confia no senhor é como essa árvore viçosa com esse verdor que mesmo enfrentando o calor consegue produzir frutos consegue produzir frutos tem uma vida feliz frutífera viçosa e cheia de verdor as suas folhas a sua folhagem não murcha diz o texto nesse texto nós vemos aqui o que o que Jeremias vai fazer como sendo boca de Deus proferindo essa profecia ele vai apresentar as características de um homem que confia no homem e as características de um homem que confia no senhor Deus é isso que ele está fazendo o homem que confia no homem é uma das piores tolices que um ser humano pode fazer é confiar no homem botar sua confiança no homem sua esperança no homem todas as suas fichas de esperança no homem pensando que o homem é quem vai promover segurança é quem vai trazer a plenamente proteção e que você estará resguardado em toda a sua jornada é uma tolice a história está repleta de que quando as pessoas fizeram isso as coisas desaguaram em destruição em frustração em decepção e Deus está dizendo portanto que não é sábio proceder assim por que irmãos porque você vai perceber que o texto usa a palavra homem duas vezes maldito homem que confia no homem a segunda palavra homem aqui é a palavra do hebraico Adam 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 traz a ideia de fraqueza de fraqueza de falta de poder de fazer as coisas então o homem que é feito do pó está colocando a sua confiança na fraqueza não tem como dar certo logo a confiança posta na fraqueza ela não resultará e não produzirá felicidade deleite tudo aquilo que a nossa alma grita dentro de nós desejando não será encontrada em alguém que é do nosso tamanho da nossa envergadura da mesma estrutura que nós que tem as mesmas debilidades que nós pense portanto nessa ideia Adam fraqueza impotência pense que essa é a ideia que vai descrever a bíblia a humanidade do que que foi feito o homem do que que foi feito o homem não é pergunta retórica pode participar do pó o homem foi feito do pó Adam Adam foi feito aonde da onde do pó tem um monte de poeira aqui nessa noite Deus formou o homem do pó da terra portanto não é sábio colocar a confiança no barro diga aí barro barro acho que a torcida daquele time está tudo aqui não é sábio colocar a confiança no barro o barro é frágil o vaso não resiste ele vai ter alguma rachadura em algum momento o que que está acontecendo aqui o que está acontecendo aqui é o que o povo da aliança o povo da aliança o povo com o qual Deus firmou a aliança estava tendente a colocar sua confiança em duas grandes potências no Egito na Babilônia isso não é paradoxal Carol porque quem foi o Egito para o povo para os descendentes de Abraão foi o pior carrasco humilhou o povo por séculos manteve o expedito os descendentes de Abraão por séculos debaixo da chibata da escravidão humilhando o povo fazendo o povo trabalhar e produzir debaixo do chicote chega num determinado momento parece que o povo se esqueceu de quem eles foram e de como eles viveram e o que é que eles buscam coligação com o Egito amparo no Egito porque afinal de contas o Egito é uma potência econômica ela tem um poder bélico depois o outro namoro do povo de Judá da tribo de Judá aqui é com a Babilônia que vai ser o povo que há de disciplinar o Senhor Deus justamente porque nesse momento específico a Babilônia é que se desponta é que tem o seu poderio é que revela a sua pompa a sua força o seu discurso político nesse âmbito mundial então esse poder econômico das nações ali essas duas esses dois blocos grandes blocos políticos o Egito e também a Babilônia esse poder econômico impressiona Israel o poder bélico impressiona Israel e com isso o povo pensa se nós fizermos uma coligação com uma potência dessa ou com a outra nós seremos protegidos nós teremos segurança nossa vida vai ser poupada e nós seremos blindados dos outros possíveis inimigos olha que tolice irmãos que tolice que tolice o povo de Israel o povo de Deus tudo que o povo experimentou do ponto de vista de proteção do ponto de vista de cuidado do ponto de vista de provisão experimentou não por conta dos povos das nações vizinhas mas porque o próprio Deus proveu o próprio Deus protegeu e entretanto o que o povo está fazendo agora? botando a confiança em Adam na fraqueza o povo se esqueceu o povo se esqueceu o que é uma nação à luz do que Deus fala escutem o que Deus fala por meio de Isaías sobre nações eis que as nações são consideradas por ele por Deus como um pingo d'água que cai de um balde um pingo d'água dentro do balde é alguma coisa é um pingo d'água agora um pingo d'água que cai do balde é o que? é nada é nada e como um grão de pó na balança é como um pingo d'água que cai do balde as nações são para Deus como um pingo d'água que cai do balde e um pó na balança de precisão o que é um pó o que é um pó na balança de precisão não mexe sou de um tempo que eu ia nas vendas nas mercearias para fazer compra o pai fazia lá notinha 5 quilos de arroz 5 não sei de que tal alguma coisa desse tipo feijão arroz café isso aquilo aquilo outro e pegava o cavalo e chegava lá tinha aquelas balanças que o cara ia colocando aqueles aqueles pesos 200 gramas meio quilo um quilo um quilo e meio as nações na balança a balança fica do mesmo jeito quem está falando isso? Deus para dizer o que? elas não podem? nada olha o que Isaías diz ainda capítulo 40 17 todas as nações são perante ele como coisa que não é nada ele as considera menos do que nada como um vácuo bolha qual é a nação mais importante hoje dentro de uma cosmovisão política e econômica e de poder bélico os Estados Unidos? deve ser né mas também há quem diga que tem o tigre asiático né a China também parece que é que é uma que vem se despontando também meio que competindo aí né sabe como Deus olha? é como um pingo d'água que cai do balde vocês ficam impressionados mas Deus olha e fala vocês esqueceram quem é que tem poder mesmo vocês esqueceram quem tem um braço forte quem pode abater as nações quem levanta reinos e derruba reinos é o Senhor nosso Deus e entretanto o que é que o povo está fazendo? botando a confiança nas nações impressionado com as nações com o poder que elas tinham ah irmãos isso é uma tragédia isso é um perigo e talvez você olhe ah mas não é o nosso caso será? talvez não na mesma configuração mas será que de alguma forma também não tem outros meios instrumentos nos quais nós também temos colocado a nossa confiança? olha só o que o texto diz maldito homem que confia no homem faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor o nosso coração ele se aproxima de quem nós confiamos eu vou repetir o nosso coração ele se afeiçoa o tempo todo por aquilo no que nós confiamos se é em Deus nós estaremos mais próximos de Deus em oração em adoração em consagração em dedicação se não é o Senhor nosso Deus nosso coração vai se apartando se apartando se distanciando se distanciando e aí nós vamos descobrir e discernir no que o nosso coração está apegado ah maldito homem que confia no homem que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor porque inevitavelmente o coração será apartado do Senhor será distanciado do Senhor por aqueles que confiam no homem em Adam fraqueza tudo que nós amamos tudo que nós amamos mais do que a Deus tudo no que nós confiamos que não é Deus ocupa indevidamente lugar no nosso coração e isso é uma idolatria deslavada tudo 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 a confiança colocada noutra pessoa no objeto na ideologia na estima positiva no conhecimento no sucesso no concurso público no plano de saúde no que você pensar tudo isso se em algum momento você se afeiçoa e eu não estou dizendo que essas coisas são ruins por si só elas em tantas vezes elas estão na neutralidade elas são amorais mas é a destinação que você dá é o jeito como que você lida como nós lidamos é que vai determinar se aquilo é só um instrumento ou se tornou-se o nosso Deus o nosso ídolo portanto o que Jeremias está dizendo o que Deus está falando por meio de Jeremias é que Judá estava fazendo o que Judá estava fazendo era uma violação da santa aliança que Deus tinha feito com o povo por quê? porque na aliança sabe o que Deus requeria? confiança plena no Senhor nosso Deus era um requisito inegociável era preciso confiar inteiramente no Senhor de todo o coração de todo o coração esse texto esse texto fala muito de coração eu quisera muito fazer a exposição dele todo ele começa o versículo 1 falando de coração e depois do versículo 9 10 ele fala de coração no versículo 1 ele fala de coração endurecido cujo pecado está tão arraigado tão cravado que ele usa uma figura para dizer o seguinte olha o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares eu estou aqui tentando enquanto falo com vocês a mente é uma coisa fabulosa que Deus deu para a gente tem um instrumento que o pedreiro usa quando ele vai usa a marreta e um ferrinho é o ponteiro ponteiro o ponteiro ele está falando assim olha é como se se o que aconteceu no coração de vocês alguém como escutou pegou o ponteiro de ferro e foi no coração e está profundo não é um negócio que foi feito na areia é na tábua do coração de vocês esse coração endurecido numa situação de modo natural irreversível não bastasse isso o texto volta a falar de coração e fala assim enganoso é o coração mais do que todas as coisas desesperadamente corrupto quem o conhecerá por que ele está frisando isso porque o coração é esse esse vaso gestador de idolatria que produz o lodo a impureza nos levando para caminhos que não são os caminhos que Deus estabeleceu para nós o que Judá está fazendo? violando a aliança não aprendendo não seguindo o caminho de confiar inteiramente no Senhor o que isso vai acontecer? o que vai determinar? a confiança de alguns tanto de um lado quanto do outro vai determinar o destino em quem você confia vai determinar se você está vivendo ou se você vai viver os propósitos de Deus ou se você não está vivendo os propósitos de Deus se você está vivendo os planos de Deus ou se você está alienado a presença de Deus é a sua confiança se ela está posta em Deus ou não no Senhor nosso Deus mas você tem confiança ah, esse homem a descrição dele é que que ele é um arbusto solitário no deserto solitário solitário uma pessoa que não confia em Deus ela pode estar no meio da multidão mas ela se sente só ela pode até dar risada e achar coisas engraçadas diante das pessoas mas lá no fundo ela sabe que ela está sozinha que a sua vida está mirrando que a sua vida é um fracasso que a sua vida existencialmente é uma tragédia falta alegria tem noites longas busca-se prazer nisso naquilo, naquilo outro mas não se encontra por quê? porque é como um arbusto no deserto solitário sozinho sem Deus sem o amparo sem a sombra do reino de Deus pra trazer alívio e esse homem não verá quando vier o bem antes morará nos lugares secos do deserto na terra salgada e inabitável pensa nessa nessa linguagem que é utilizada pra esse povo cuja água era uma era o tesouro mais apreciado mais aclamado não era o ouro não eram essas coisas a água a água naquela naquela região mas de repente ele muda e faz a a descrição do homem que é abençoado bem-aventurado feliz o bendito bendito homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor porque ele é como a árvore plantada junto às águas te lembra algum outro texto? Salmo 1 né que fala que fala de felicidade por que o justo é feliz? ele é feliz porque ele não anda segundo o conselho dos ímpios ele não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta a roda dos escarnecedores quer ser feliz? aparta-se daqueles daquelas pessoas más que estão influenciando você rompa com eles ele é feliz por quê? porque antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite ele é feliz por quê? porque ele é como árvore plantada junto às correntes de águas que no devido tempo dá o seu fruto cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido os ímpios não são assim diz o Salmo são porém como a palha seca que o vento sopra e leva uma criança aprendendo a andar de bicicleta uma criança aprendendo a andar de bicicleta e a bicicleta ela tinha aquelas rodinhas como é comum quando as crianças estão sendo treinadas para andar de bicicleta aquelas rodinhas laterais que se faz um movimento desequilibra ela não vai esborrachar no chão e por isso a criança se sentia segura confiante não só por conta das rodinhas porque ela sabia que o seu pai estava ali com a sua mão maior do que a sua mão segurando o cilindro da bicicleta fazendo esse movimento e ela pedalando em algum momento ela olhou e viu que não estava só tinha as rodinhas além das rodinhas tinha o seu pai segurando o cilinho confiança confiança depois de algum tempo o pai soltou e tirou as rodinhas melhor tirou as rodinhas mas continuou segurando o cilinho e ele via então ele tinha segurança ele continuava pedalando até que em um determinado momento o pai tirou a mão e deixou e ela continuou mas lá na frente ela tentou olhar para ver se o pai ela perguntou pelo pai e viu que a voz havia se distanciado ela concluiu que ela havia sido deixada sozinha e ela caiu porque ela tinha a sua segurança na confiança de uma pessoa maior que lhe dava essa segurança o que aconteceu com a criança nunca mais ela quis andar de bicicleta ela aprendeu que não era bom confiar em si mesma ela não era capaz de confiar em si mesma no seu próprio talento no seu próprio equilíbrio ela confiava na força do braço do seu pai e enquanto ela fez enquanto ela foi assistida ela se manteve de pé bendito é o homem que confia no senhor cuja esperança é o senhor ele é como árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não recai não receia quando vem o calor mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem se deixa de dar fruto irmãos veja só tanto o homem que confia em Deus quanto o homem que confia no próprio homem eles experimentam as mesmas intempéries essa figura do calor vem tanto para um quanto para outro mas pelo fato de uma estar no deserto de modo solitário e a outra estar à beira das águas faz toda a diferença faz toda a diferença faz toda a diferença como é que será que é possível de uma condição de maldito uma pessoa se tornar bendito será que é possível sim Valdir diz que sim é isso Valdir é possível a graça de Deus faz essa transferência a graça de Deus altera essa disposição do coração de alguém que anos afio que por muito tempo apartou-se o coração de Deus viveu sem Deus ali é nada de Deus em um determinado momento Deus dá um chacoalhão Deus confronta e Deus faz o que a pessoa mesma não conseguia fazer e o que ela precisa é responder a partir de então daquilo que Deus faz eu cito um exemplo um exemplo bíblico de um homem que era maldito de um homem infeliz que se tornou um homem bendito um homem feliz um bem-aventurado seu nome é Naman ele era um militar de patente ele era um general com muitas vitórias tinha muitas medalhas havia recebido muitas honrarias mas ele era um homem feliz ele era um homem maldito ele era leproso ele estava condenado a morte mas assim que desafiado pelo profeta assim que a voz do profeta foi acolhida e ele resolveu obedecer e crer no que o profeta estava dizendo e foi no Jordão e mergulhou uma, duas, três quatro, cinco seis, sete vezes conforme a recomendação do homem de Deus a sua maldição a sua confiança em si mesma em si mesma a sua confiança no seu poder bélico na sua capacidade de vencer ficou sepultada nas águas do Jordão e levantou-se um homem bendito um homem bem-aventurado um homem que foi transformado o maldito pode se tornar um homem bendito sua situação querido pode mudar sua vida pode ser transformada nessa noite quem sabe talvez até o dia de hoje a sua confiança tenha sido posta naquilo que é temporal e você não conseguia vislumbrar uma outra possibilidade você acha que é assim mesmo mas hoje Deus está dizendo nessa condição que você está indo nesse caminho que você está indo longe fora da minha vontade sem desfrutar da comunhão comigo sem experimentar a minha bondade o meu perdão a vida que eu ofereço em Jesus Cristo meu filho você está fadado a perdição eterna mas há como reverter Deus reverte isso Deus chama você para que você tire a confiança do que você estava colocando a confiança em quem você estava colocando a confiança e bote a confiança naquele que é gracioso naquele que está entre nós nessa noite Deus te convida a vir para perto da fonte a fonte é Jesus para que você viva o propósito de Deus para que você experimente vida em Cristo para que você experimente os planos de Deus que estão estabelecidos em Cristo Jesus em fazendo isso sua confiança determinará o seu destino em quem você tem confiado no que você confia se sua confiança for posta no Senhor Jesus no Senhor Jesus aquele que é a fonte de água viva aquele que tem água para saciar a nossa sede se você colocar a sua confiança no Senhor Jesus então você é um candidato a experimentar uma vida feliz é um candidato a ser qualificado como uma pessoa bendita um bem-aventurado um abençoado um abençoado quem se achega a fonte recebe vida quem vive próximo da fonte não vive ansioso não tem medo não receia não tem receio do que possa acontecer não tem medo do futuro não se abate com as intempéries da vida nem deixa de florescer e dar frutos no tempo devido em quem você confia bote a sua confiança no Senhor Jesus ele é a maior demonstração de que Deus se importa de que Deus ama de que Deus quer alterar e tem o poder para alterar o seu destino confie nele descanse nele e experimente da parte dele alívio refrigério gozo perdão transformação vida abundante pois ele tem para dar a todo aquele que nele confia que Deus abençoe a sua vida que Deus abençoe o seu coração vou convidar o reverendo Robson ele vai nos conduzir no momento de contrição e vamos nos preparar para nos achegarmos à mesa do Senhor enquanto isso feche os seus olhos prepare-se avalie o seu coração e as disposições do seu coração para andar na presença de Deus em novidade de vida feche seus olhos ore ao Senhor coloque-se diante dele humildemente pedindo perdão dos seus pecados どle Maz지만 ver-se o 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 Obrigado.